Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves Neste vídeo vamos fazer uma modelagem 3D Utilizando a bancada parte Com os recursos de fillet e chamfer Dentro da bancada parte Aqui já estamos com o arquivo aberto, a bancada parte Vou selecionar aqui um cubo E deste cubo nós vamos colocar umas dimensões Onde comprimento aqui 30 milímetros Uma largura de 40 milímetros E uma espessura de 2 milímetros Então nós temos aqui como se fosse uma chapa de 2 milímetros E a partir deste modelo nós vamos começar a executar as operações booleanas E vamos duplicar o que nós vamos criar aqui Vamos duplicar para poder criar uma junção de dois elementos Então para isso nós vamos inserir aqui um cilindro Vou mudar a vista para poder observar a localização Clico aqui com o cilindro selecionado Venho aqui no posicionamento Vou deslocar esse cilindro no eixo X 15 milímetros E vou deslocar esse mesmo cilindro no eixo Y 10 milímetros Então aqui nós já temos um primeiro cilindro montado Vamos fazer a mesma coisa que nós vamos inserir um outro cilindro aqui E esse outro cilindro nós vamos colocar em uma posição de 15 milímetros Deixa eu só trocar aqui Selecionar o novo cilindro Uma posição de 15 milímetros Também para o eixo X Só que para o eixo Y Nós vamos trabalhar aí com 30 milímetros Então essas distâncias aqui Eles estão equidistantes né Vão ter aqui 10 milímetros em relação a essa borda E 10 milímetros em relação a essa borda Vou dar um ok Vou alterar a dimensão desse primeiro cilindro Eu vou alterar o raio dele aqui para 4 milímetros E a mesma coisa para o outro cilindro Vou alterar para um raio de 4 milímetros Você pode fazer o controle das dimensões O caso aí daí aqui é tirar né Fazer uma furação Utilizando esses dois cilindros nessa chapa Então para isso o que nós vamos fazer Nós vamos pegar o nosso cubo Que foi criado inicialmente Selecionei ele primeiro Vou selecionar o primeiro cilindro E vou vir aqui fazer uma operação de recorte Então ele vai recortar o que o cilindro tem Em relação ao cubo Observa que ele já fez aqui Uma primeira operação Que seria a operação de recorte Seleciono essa operação que foi feita agora Seleciono o segundo cilindro E vou fazer mais um recorte Que seria a outra furação com outro cilindro Então aqui nós já temos A nossa placa aí Que nós estamos modelando Que nós vamos fazer o que? Nós vamos criar uma cópia dela Então você vem aqui em Cut Você faz uma cópia E ele vai perguntar Se você quer copiar E onde os objetos Depende de objetos não selecionados Claro Nós temos ali os cilindros Que nós fizemos os recortes E teoricamente eles desapareceram Mas ainda não Não desapareceram A gente pode estar utilizando Depois se você vir aqui na árvore Você vai observar que eles estão aqui na árvore Eu vou colocar aqui sim Ele fez uma cópia Eu venho aqui em editar E vou colar esse elemento Então nós temos ali O nosso Cut 2 Que seria o que nós acabamos de criar E o Cut 1 No Cut 2 O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui No Placement E vou rotacionar Essa chapa que a gente acabou de criar Eu vou rotacionar Em torno do eixo Y Então por exemplo Se eu colocar aqui 90 graus Observa que ele aparece aqui na parte de baixo Vou colocar aqui Menos 90 Ele vai aparecer na parte superior Então Ali nós temos a criação Exatamente do que foi feito No primeiro Eu reproduzi aqui no segundo Então eu fiz uma cópia E dessa cópia A gente conseguiu fazer essa reprodução Dou um OK E aqui nós temos os dois elementos Aí montados Para poder dar uma Melhorar a condição aqui Você selecionar os dois elementos Vou vir aqui em parte E fazer um refinamento da forma Então aqui ele refinou A nossa forma E nós podemos fazer o que agora? Nós podemos pegar os dois elementos E fazer uma operação de união Então eu vou juntar os dois elementos De que forma? Vou pegar Cut 4 Cut 5 União Apply E ele fez ali A nossa junção Então aqui nós já temos aí Os nossos elementos montados Agora Usando o comando Para fazer Fillet Dentro da bancada à parte Como que vai funcionar? Você seleciona aqui No caso a fusão Que nós acabamos de fazer Você vai vir aqui Em Fillet Seria o Fillet Para a bancada 3D Ele vai perguntar Quais são as arestas Que você quer fazer esse Fillet Eu vou selecionar Inicialmente Essas duas arestas Aqui embaixo Primeiro essa aqui E depois Essa outra aresta aqui No canto Esquerdo E vou colocar aqui Um raio De 5 milímetros Para esse Fillet Dou um OK Ele arredondou Este lado aqui Então Essa é a função Do Fillet Dentro da bancada à parte Igual que nós vimos já A função também Lá no Fillet Na bancada à parte Design Trabalhando com a modelagem 3D Dentro da ferramenta De recurso 3D Mesma ideia Eu vou fazer aqui em cima Então eu vou escolher lá Fillet Antes disso Eu tenho que escolher A última operação Vou lá em Fillet E vou selecionar Esta linha E também Esta outra linha E com isso Eu vou fazer aqui Um raio De 2 milímetros Pode ver Pode ver que é um raio menor Comparado com esse Raio que nós fizemos Na primeira aqui Então aqui nós já temos Essa Essa montagem aí Que não é uma montagem Estou fazendo uma modelagem Utilizando a bancada Parte Parecido com o que nós já fizemos Na bancada Parte Design Vou girar a peça aqui Para eu poder ter uma aproximação Onde eu vou fazer agora Um chanfro Nesta linha Só que observa Que o chanfro Que eu posso fazer Nesta linha Ele é limitado Até a espessura Que nós temos aqui Então quando você Trabalha com chanfro Você tem que tomar cuidado Exatamente com isso Por que? Selecionei A última operação Que foi um Fillet Eu vou vir aqui Em chanfro E vou selecionar Esta linha de fora Vocês vão ver A diferença que vai acontecer Selecionei a linha de fora Se eu colocar aqui Exatamente o valor Dessa espessura Que é de 2 milímetros E der um OK O nosso modelo desaparece E ele acusa um erro Então o que a gente tem que fazer? Quando você trabalha Com esse tipo de recurso Você vai ter que prestar atenção Exatamente na condição máxima Que ele pode receber Com relação ao Fillet Ou ao chanfro Ou o que quer que seja Vou selecionar aqui E se eu manter 1 milímetro Ele vai conseguir fazer O chanfro aqui De 1 milímetro Poderia chegar até Próximo da espessura máxima Mas essa aqui É a condição Que tem para este caso É onde você faz A inserção De um chanfro Onde você está retirando O material A mesma coisa Você pode fazer aqui Um chanfro entre as duas Então eu vou selecionar O último aqui Vou fazer um chanfro Entre as duas Só que eu vou mudar A forma de visualização Para arame E vou selecionar Esta linha Que está aqui Para fazer Este chanfro agora E neste chanfro Que é onde eu vou acrescentar Material Eu vou fazer um valor maior Vou fazer um valor De 2.5 E dou um OK Pode ver que ele acrescenta Material Nesta condição Onde eu selecionei A linha Para ele poder fazer isso Então está aqui Feito o chanfro Para este cara Além disso Nós vamos aqui Inserir um cilindro Este cilindro Nós vamos deslocar Em relação A este eixo Então eu vou fazer A seleção dele aqui Ele vai ter um raio Aqui De 5 milímetros Ele é um raio Bem maior Eu vou deslocar Este cilindro O visto Aqui de cima Então eu vou vir Em placement Para fazer o deslocamento Aqui No eixo X Eu vou deslocar 30 milímetros E no eixo Y Eu vou deslocar 20 milímetros Dou um OK Nesse deslocamento Que nós fizemos E agora eu vou fazer o que? Eu vou fazer uma operação Onde eu vou retirar Este cilindro Dessa peça Então eu faço A seleção primeiro Do chanfer Que foi a última operação Que nós fizemos Depois Seleciono o cilindro E venho aqui Pedir Para fazer Um recorte Entre as formas Dou um clique E está aí Recortado O elemento Além disso Vamos fazer aqui Mais um Só para a gente Poder finalizar Vou escolher aqui Um cut Vou vir aqui Em boleado Né? Fillet Eu vou selecionar Vou mudar A forma de visualização Para arame novamente Vou selecionar O que? Vou selecionar Esta linha Esta linha Esta outra linha E esta outra linha E vou dar um raio De um milímetro e meio Como se fosse Um escaleado Neste furo Dou um ok E aí Ele fez o escaleado Nós vamos voltar Aqui na forma De visualização E você consegue Observar A construção Através Do Fillet Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Deixe o like E faz inscrição No canal E acompanhe As novidades Do FreeCat Até o próximo vídeo